Boa noite gente, começando mais um programa da tarde agora dezoito horas em ponto pra você conferindo aí imagens de Macaúbas, imagens regravadas há muito tempo aí nós fizemos essas imagens, coletamos nas praças da matriz, centro da cidade. E pra você que não conferiu ainda, saiu um novo decreto ontem à noite, você deve ficar aí atento sobre as medidas restritivas do município de Macaúbas, cidade localizada no sul-oeste da Bahia. A todos, boa noite, bem-vindo à nossa página do blog Macaúbense Life. Fica restabelecido o funcionamento de toda e qualquer atividade comercial e prestação de serviço no âmbito desse município, observadas as medidas e restrições especificadas neste decreto municipal, bem como a restrição de locomoção noturna estatuída pelo decreto estadual, hein? Dia 1º de abril, dia da mentira, mas é verdade. O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestação de serviços considerados essenciais e não essenciais ficam adestritos no período das 5 horas da manhã às 19 horas. Inclusive aos finais de semana deverão observar as determinações, abaixas especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscaras por atendentes e clientes, bem como com a capacidade máxima de lotação de 30% em todo o território municipal. Você deve ficar atento aí ao decreto que saiu ontem, minha gente. Uso obrigatório de máscaras por funcionários, clientes e usuários. Uso, limitar o atendimento presencial de modo e manter uma separação mínima de 2 metros entre os encostos das cadeiras ou 2 metros e meio entre as mesas. Isso quer dizer que os bares estão permitidos? Você deve acessar o portal da prefeitura no Google e ver o decreto municipal que foi expedido ontem. Promover o distanciamento de 2 metros entre as pessoas nas filas e balcões. Disponibilizar álcool em gel 70 para os clientes em diversos pontos estratégicos do estabelecimento. Higienizar e desinfetar constantemente as superfícies, balcões e banheiros como com álcool ou saneante adequado. Higienizar e desinfetar as mesas e cadeiras entre a saída dos clientes e ingresso do próximo com álcool 70 ou saneante adequado. Que é água sanitária. Manter o ambiente bem ventilado e instalar barreiras de acrílico na caixa. Promover a higienização e desinfecção dos cardápios, maquininhas de cartões. Vazilhames de molhos e de todo o objeto que seja tocado com frequência após cada uso. Enfim, você deve acessar o portal da prefeitura no Google e ficar atento ao novo decreto. Para você que chegou agora, você está conferindo algumas imagens da cidade de Macaúbas, Praça da Matriz, centro da cidade. E desde já nós vamos passar para você que boletim de hoje que acabou de sair. E se você preferir, pode deixar aí um recadinho aí que lá no final do programa a gente vai ler ele para todos vocês aí que acompanham a gente. Se você não acompanha, seu amigo não acompanha, é só aí indicar a nossa página para ele. Basta ir no Facebook, no Face, colocar lá blog Macaúbens Live. Acessar, aí você clica em curtir ou seguir aí que você terá nossas lives, nossos vídeos, nossas matérias publicadas no blog mais acessado do região do Vale do Paramerim. Blog Macaúbens Live. Boa noite, gente. Ao vivo é bem melhor. Hoje dia 7 do 4, agora 18 horas e 4 minutos. Deixa seu recadinho aí que daqui a pouquinho ele vai passar ele para você. Vamos começar aqui com o boletim da cidade de Macaúbas. Aí ele está aí na sua tela, aumentou, hein? Os casos de Covid-19 voltaram a aumentar no município de Macaúbas, era de 50 e pouco, foi para 66. Aumentou. Caso notificado 119, confirmados 1.558. Laboratório 445, teste rápido 1.113. Descartado 6.964, acordando os resultados 53. Casos ativos 66, sendo 3 internados, ocupação de leite 60% e transferido 1 pessoa. Casos curados 1.479. Casos confirmados nas últimas 24 horas, 24. O alto a procura clínica 17 e óbitos tem 11 pessoas. Então 11 pessoas morreram em decorrência ao Covid-19 na cidade de Macaúbas, Bahia. Óbitos por outra causa, 2 pessoas. Passando agora para o comunicado. A Secretaria Municipal de Macaúbas comunica a toda a população, confirmação de 24 casos positivos de Covid-19 em nosso município, sendo 3 confirmados por meio de exame RTC-PCR-LACEN e 21 confirmados por meio de testes rápidos. Esses pacientes apresentam sintomas leves e estão sendo monitorados juntamente com seus contactantes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a toda a população da cidade e manter os cuidados. E todos nós sabemos é lavar sempre as mãos, manter o distanciamento social de 2 metros de uma pessoa para a outra. Ao sair de casa, usar máscara e evitar aglomerações. Eita, infelizmente mais um óbito ocorreu na cidade de Caturama. Boletim de hoje atualizado hoje dia 7 às 8 horas da manhã. Casos notificados 824, suspeitos 5, isolamento domiciliar 5, hospitalizado zerado. Casos descartados 592, casos que aguardam coleta zerado. Casos que aguardam resultados 5, confirmados 227 ativos. Tem 11 pessoas com vírus lá em Caturama. Sendo 7 em isolamento domiciliar e 4 pessoas estão hospitalizadas. 210 casos curados e o óbito subiu para mais um. Era 5, agora são 6. É, o negócio está ficando feio. Vamos ler aqui a nota, né? Tem um comunicado aqui da Prefeitura e da Secretaria. A Secretaria Municipal de Saúde de Caturama comunica a todos os municípios sobre a atual situação do Hospital São Sebastião. De conhecimento de todos, que estamos enfrentando o pior momento desde o início da pandemia. Tendo em vista que nosso município conta com poucos leitos clínicos e de Covid. Informamos a toda a população que 100% dos leitos encontram-se ocupados. Pedimos à população para redobrar as medidas protetivas. Tais como uso constante de máscara, higienização das mãos e principalmente evitar aglomerações. Seguimos na luta contra esse inimigo mortal e invisível. Essa nota é da Secretaria Estadual Municipal de Saúde de Caturama. Vamos passar aqui para outro comunicado? É, pessoal, infelizmente mais um óbito na cidade de Caturama. Caturama, 7 de abril, é hoje, hein? É comum pesar que a Prefeitura Municipal de Caturama, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica o sexto óbito por Covid-19 no município. O paciente de 81 anos veio a óbito na noite desta terça-feira no Hospital José Américo Rezende, em Paramirim. O município lamenta a perda e se solidariza com familiares e amigos. Nesse momento de imensa tristeza, reforçamos o pedido. Usem máscara e evitem aglomerações. Caturama em luto. Perde mais uma pessoa aí, querida, da cidade, hein, pessoal? Todo cuidado é pouco, minha gente. Não é brinquedo, não. O bicho está pegando a correta feia. Outro município vizinho. Boletim de... Tanque Novo. É o de ontem, dia 6 do 4. Casos notificados, 1420. Suspeito, 90. Descartados, 936. Confirmados, 394. Naturo ativo, 75 pessoas. Doentes com vírus na cidade de Rio de Opa. A cidade de Tanque Novo. Casos curados, 317. Internados, 13 óbitos. Duas pessoas morreram em decorrência ao Covid-19 na cidade de Tanque Novo. Para você falar aí pela central de atendimento ao Covid-19, é o 988-66-3700. 988-66-3700. Falar aí com a central de atendimento ao Covid-19 da cidade de Tanque Novo, Bahia. Passando agora para outra cidade vizinha, a cidade de Botuporã. Boletim sempre do dia anterior, hein? Esse é de ontem, às 16 horas. Casos confirmados, 180 curados, 175 óbitos, 1. Vacinados, 1.640 ativos, 4. Fazendo aí recuperação domiciliar. Notificados, 727. Descartados, 523. Aguardando resultados, 24 pessoas aí aguardando resultados. Esse é o boletim da cidade de Botuporã, Bahia. Deixe seu comunicadozinho aí no final do programa do Jalete para todos vocês, minha gente. Outra cidade agora é a cidade da Água Doce, Panamirim, Bahia. Eita! Boletim de ontem, dia 6. Casos suspeitos, descartados, 692. Em análise, 26. Isolados, 26 pessoas aí. Hospitalizados estão zerados. Confirmados, 599 ativos, 9 pessoas com vírus. Cuidado, gente. Aí, em Panamirim. Casos curados, 577. Óbitos, 13. Confirmados ativos. Isolados em casa, 7. E hospitalizados. Duas pessoas estão hospitalizadas lá no município de Panamirim, Bahia. Outro município, esse faz aí de visa com Panamirim, é Érico Cardoso. Boletim de ontem, dia 6. Casos notificados, 929. Curados, 204. Descartados, 699. Internados, 4 pessoas internadas. Confirmados, 229 pessoas aí desde o início da pandemia. Casos confirmados, óbitos 2, suspeitos 1 e ativos. Tem 23 pessoas doentes com vírus na cidade de Érico Cardoso, Bahia. Boletim agora da região serrana, que faz divisa com Macaúbas. É a cidade de Riacho de Santana. Boletim de ontem, às 19 horas. Terça-feira. Testes realizados, 3.298. Casos confirmados, 1.214, sendo 801 por RTC-PCR. E 413, teste rápido. Ativos, 100 pessoas doentes com vírus na cidade de Riacho de Santana. Em análise, 16. Negativos, 2.068. Hospitalizados, 16 pessoas hospitalizadas. Recuperados, 1.088. Hospitalizados, 6 hospital municipais e 10 em outros municípios. Monitorados, 116 óbitos. 26 pessoas aí morreram em decorrência ao Covid-19 na cidade de Riacho de Santana, Bahia. Para você que chegou agora, estamos... Você está acompanhando o programa da tarde. Vamos passar aqui para o acompanhamento da cobertura vacinal da Covid-19 na Bahia. Eita, nossa. Total de doses de vacina distribuída. Primeira dose, 1.931.662 doses. Total de doses de vacinas aplicadas. Primeira dose, 1.851.842. Percentual de doses aplicadas. Primeira dose, 95,9%. E segunda dose, 49,6%. Total de vacinados na Bahia de 1.851.842. Duas pessoas totalmente vacinadas na Bahia. Passando agora para a central de acompanhamento. Integrada de Comunidade e Controle da Saúde. Total de casos confirmados na Bahia de 825.015. Laboratório, 487.602. Teste rápidos, 325.448. Total de casos ativos na Bahia de 13.941. Total de óbitos aumentou para 16.107. Total de casos recuperados, 794.967. Enfermaria adulto, ocupação de leitos, hein? Total de vagas aumentou para 1.718. Total de ocupação, 1.077. Taxa de ocupação, 63%. Enfermaria pediátrica, total de vagas, 67. Ocupados, 42. Taxa de ocupação, 63%. UTI adulto, total de vagas, 1.503. Ocupados, 1.252. Taxa de ocupação, 83%. UTI pediátrica, total de vagas, 36. Ocupados, 15. Taxa de ocupação, 42%. E agora, será que vem chuva aí na região? Eita, ontem choveu em alguns pontos aí, hein? Agora hoje, previsão aí, né? Vai dar chuva aí lá mais para frente, hein? Bom, para você que chegou agora, previsão do tempo, clima, tempo para Macaúbas e região. Hoje, dia 7, previsão para 15 dias Macaúbas. Hoje, sol com aumentos de nuvens, com algumas nuvens, não chove. Temperatura máxima, 30, mínima, 17. Amanhã, dia 8, né? Aí vem dia 9, 10, 11. Sol com algumas nuvens, não chove. Lá no dia 12, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. 5 milímetros de chuva, 90% de chance de chuva. Já tem possibilidade de chuva aí, hein? Dia 13 não chove, 14 também não, 15 também não, 16 não. 17 não, dia 18 tem possibilidade de chuva também, com 90% de chance de chuva. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Dia 19, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite também. 2 milímetros de chuva, 90% de chance de chuva. Dia 20 também tem chance de chuva, com 4 milímetros. Dia 21, 13 milímetros de chuva, com 67% de chance de chuva, hein? Temperatura 29 graus, mínima 19. Humidade negativa do ar, 98% a 54%. O sol nascerá às 5 horas e 57 minutinhos. Para você que chegou agora, estamos finalizando o programa da tarde. Vamos ver quem está hoje com a gente. Eita. Bom, vamos ler aqui o comentário do pessoal. Hoje estamos com a Eliane Oliveira, boa noite, gente. Leandro José, olá, boa noite. Sou o Leandro do Brejo João Lucino. Um ótimo trabalho para você, Janilto. Valeu, Leandro. Pedro Alves, boa noite, Janilto. Abraço a todos vocês de Macaúbas. Maria Francisca oferecendo flores. Dilaides Jesus, boa noite. Newton Jesus, boa noite, amigos. Alvina Silva, boa noite. José Roque, Malheiro Roque. Boa noite a todos. Bom trabalho, Janilto. Valeu, José Roque. Pet Edilson Xavier, boa noite. Que Deus nos abençoe. Rio do Pires, Biacito Curral, queimado. Opa, lá de Rio do Pires, hein? Acompanhando a gente, Edmilson Bahia, oi, boa noite. Carl Silva, boa noite. Fábio Ricardo Baços, boa noite. Wanda Fortunato, boa noite. Estou assistindo em Ibipitanga. Neuza Jesus, boa noite, pessoal. José Xavier, saudades. Emília Buquerque, boa noite. Rosa Irenes Vieira, oi, boa noite. Pedro A, Pedro A, Santos Neto. Boa noite, Janilto. Moro em Suzano, São Paulo. E acompanho o programa todos os dias. Abraço para todos da família Nogueira, do Açude e amigos. Valeu, Pedro. Dete Souza, boa noite. Luciano Lopes, boa noite. Macalbense, só de Boquira. Sou de Boquira, moro em São Paulo. Jardim Fantales. Um abraço a todos. Terezinha Gonçalves, boa noite. Laudice Almeida, boa noite. Norma Oliveira, boa noite. Nelson Oliveira, boa tarde. Meus caros amigos de Macalbas, abraços. Nadia Oliveira, boa noite. Macalbas, Nadia Seixas, boa noite. A todos, boa noite. Fique com Deus. E se você não seguiu, é só seguir a gente, hein? Que aí você terá o nosso programa todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Em ponto, hein? Encontro marcado com você aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Uma ótima noite para você aí que está chegando aí. Fique com Deus e até a próxima, meu irmão, gente. Tchau, gente. Até mais. Até amanhã, hein? Amanhã a gente retorna. Se Deus nos espera em ti. Tchau, gente.